Tá afim de ganhar dinheiro? Então vem comigo que você vai aprender a ganhar dinheiro com a Play Store. Você tá duvidando? Então veja esses pagamentos que estão aparecendo aí. Eu vou te mostrar a ter resultados semelhantes ou até melhores. Vai depender de você. Mas antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Me chamo Pedro Henrique. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações, já deixa o like, porque assim você vai receber todo o conteúdo, já que eu tô postando vídeo toda semana para que você possa estar ganhando dinheiro na internet. Fazendo isso, o YouTube entende que este conteúdo é muito bom e ele vai mostrar para mais pessoas. Meu objetivo é sempre ajudar o próximo. Meu objetivo é te ajudar. Então se você me ajudar, se você der o seu like, você vai estar me ajudando e consequentemente nós estaremos ajudando várias outras pessoas. Tudo que eu vou te mostrar, você pode fazer pelo seu celular. Mas eu te peço uma coisa. Siga todo o passo a passo, não pule nenhuma parte, para que assim você possa estar entendendo tudo que eu vou te mostrar e consequentemente você possa estar ganhando mais dinheiro. Outra coisa, ao longo do vídeo você vai receber alguns materiais, alguns bônus que vão te ajudar a ganhar mais dinheiro aqui na internet. Então vamos para o passo a passo, vamos para o tela do meu computador. Aqui no segundo link da descrição do vídeo, tem este material aqui gratuito para você. Aqui é um ebook de como você criar o seu negócio online do zero, todo passo a passo. Você clica, você vai fazer o seu download e você vai receber esse material de forma gratuita. Você baixa aí para que você possa estar começando a ganhar dinheiro também na internet, se você tem pretensão de montar o seu negócio online. Bom, estou aqui na Play Store, na Google Play Store e é através dela que você vai ganhar dinheiro. Dentro dela tem várias coisas, tem filmes, tem livros, tem uma porrada de coisas que você pode estar navegando. É a mesma que você utiliza no seu celular, só que eu estou utilizando aqui no computador para ficar melhor, para que você possa entender melhor. Volto a dizer, não pule nenhuma parte para que você possa estar entendendo todo o passo a passo e assim você possa ter mais ganhos com estes aplicativos que eu vou te mostrar. Beleza? O primeiro aplicativo que você vai digitar aqui, pesquisar, é este aqui. Eu já deixei aqui aberto para ficar mais fácil para você. É o Tree My UI. Eu vou traduzir aqui para o português para ficar melhor para que você entenda. Bom, aqui ó. Aplicativo móvel, Tree My UI, permite testar sites e aplicativos móveis e ser pagos para dar seu feedback. Então, este aplicativo aqui, ele é contratado por várias empresas. Várias empresas contratam este aplicativo aqui. Vou mostrar uma empresa aqui que você já deve conhecer. A Amazon é uma empresa que trabalha com este aplicativo aqui. Então, eles contratam, a Amazon contrata este aplicativo para que ele possa estar testando algumas coisas e depois de testar ele passa para o cliente. Então, você vai usar este aplicativo e vai aparecer algumas tarefas para você fazer. Dessas tarefas, você vai ser remunerado através disso. O pagamento vai variar de tarefa para tarefa. Então, tem tarefa que vai valer 20 centavos de dólar, tem tarefa que vai valer 1 dólar. E aí, vai variando. Fica a critério do aplicativo disponibilizar essas tarefas para você. Então, vai surgir várias atividades para você fazer, vários aplicativos, várias formas para você ir testando. Você ser um testador e você vai ser pago por isso. Lê o estado de espírito para se colocar na mentalidade de um usuário real do site ou do aplicativo. Siga as tarefas, fazendo o seu melhor para completá-las todas em ordem. Em menos de 20 a 30 minutos, você faz. Certifique-se de registrar. Aqui o site para você registrar e possa receber as tarefas. Então, você vai utilizar este aplicativo para ganhar dinheiro. Outro aplicativo que você vai utilizar é este aqui. O teste. O teste, eu já deixei também aqui aberto a página do teste para te mostrar, para que você possa estar vendo quais são os sites que eles trabalham também. Olha para aqui. Saca aí. Eles trabalham com McDonald's, Mastercard, Airbnb, Vox, Facebook, Google, vários e vários sites. Então, ele trabalha com estes sites aqui. Deixa eu só mostrar aqui e traduzir para você, para que você veja o que está escrito aqui. Aqui, ganhe testes de dinheiro para as marcas que você ama. Quando empresas como o Uber precisam garantir que um novo recurso esteja pronto antes de ampliá-lo globalmente, eles utilizam os Utesters, para Utesters é você, para validar o que ele funciona. Olha e executa como esperado. Nossos clientes contam com o feedback dos Utesters para garantir que seus produtos correspondam às altas expectativas dos seus clientes. Então, este site aqui, o Teste, ele trabalha com estas empresas aqui e você vai ser um testador e você vai ser pago por isso. Para começar a testar as novas habilidades, você vai se tornar um teste. Então, você vai estar ganhando dinheiro para fazer testes através deste aplicativo aqui. E você vai utilizá-lo para que você possa estar ganhando dinheiro com ele. Mas antes de eu continuar para o próximo aplicativo, eu vou te mostrar o seguinte. O meu curso gratuito de marketing digital, onde você vai aprender o que é marketing digital, plataformas, nichos lucrativos, conhecer o público, como escolher os produtos para que você possa dar a vender, como vender no WhatsApp. Tem essas 10 aulas que você pode estar fazendo e pode estar aprendendo também como ganhar dinheiro na internet com marketing digital. Beleza? Vamos lá. O terceiro aplicativo é o Google Opinion Rewards ou Rewards. Ele te paga para que você possa estar dando opiniões. Eu utilizo ele há algum tempo. Todas as vezes que eu vou ao shopping, todas as vezes que eu vou a algum canto que tenha lojas, ele chega uma notificação para mim um dia, dois dias depois e pergunta se eu entrei na loja, se eu fiz pagamento, se eu comprei alguma coisa com cartão de crédito. Então, ele me paga R$3,00, me paga R$0,50. Aqui na tela está mostrando para você o quanto eu já ganhei com este aplicativo. Então, vale muito a pena você baixar também. Você instalar ele no seu celular para que você possa estar ganhando dinheiro também desta forma. Outro aplicativo muito bom é este aqui, o Nivu. Nivu, Nervu, tanto faz. A pronúncia fica a seu critério aí. Para mim é Nivu. Então, eu vou traduzir aqui para o português para te mostrar também como é que faz. A maioria desses aplicativos, eles sempre vão pagar para você via PayPal. Então, é bom que você tenha uma conta PayPal para que você possa estar colocando ela dentro do aplicativo e você possa estar recebendo todos os seus pagamentos. Então, deixa eu traduzir aqui para que você possa estar lendo e você possa estar vendo como é que faz. Então, ganhe algum dinheiro extra no ônibus, na fila, para o seu Dolby Shot matinal ou durante esse intervalo comercial, completando tarefas para dispositivos móveis que ajudam os modelos de AI a funcionar mais suavemente. Então, como funciona? Você baixa, registra, um método de pagamento que vai verificar. Você vai fazer as tarefas comuns. Através dessas tarefas, você vai receber um pagamento. Então, pagamento varia dependendo da tarefa, mas os contribuintes Nivu custam em média de 10 a 15 dólares a hora. Então, por hora, você está ganhando de 10 a 15 dólares. Vamos ver o valor do dólar hoje. O dólar está R$ 5,13. Então, se eu estiver ganhando 10 dólares, 10 dólares por hora, se eu estiver ganhando 10 dólares por hora, eu vou estar ganhando R$ 51. Então, é bem legal. Se eu fizer algumas atividades durante uma hora, no meu intervalo, se eu todos os dias eu fizer isso aí, ganhando R$ 51, imagina quanto eu vou ganhar no final do mês. Então, é outro aplicativo para você ter dentro do seu celular e você possa estar ganhando dinheiro com ele. Beleza? Outro aplicativo muito legal é esse aqui. Descoat ou Descoat. Fica a seu critério também a pronúncia aí. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, vou traduzir para o português novamente para que você possa estar vendo e entendendo o que é que esse aplicativo faz. Junte-se a milhares de olheiros que trazem ideias criativas à vida, resolvendo problemas difíceis como as empresas mais inteligentes do mundo. Uma dica que eu te dou é que você coloque a língua em inglês. Por que isso? Porque a maioria dos aplicativos, a maioria dos testes, eles são feitos em inglês. Daí, ah, Pedrinho, mas eu não sei falar inglês. Beleza, você utiliza o Google Tradutor. Para que você possa estar fazendo essa tradução e, consequentemente, você possa estar ganhando dinheiro em dólar aqui com esse aplicativo. Mas eu disse para você que ia te dar outro bônus se você ficasse até o final do vídeo. Beleza, vamos lá. Você vai vir aqui no meu canal no YouTube. Você vai apertar inscrever-se. Vai ativar o sininho de todas as notificações. Todas as notificações para que você possa estar recebendo todo o conteúdo, já que eu estou postando vídeo toda semana. Você vai assistir esse vídeo aqui para ganhar R$ 127,00 por dia trabalhando na Netflix. Você vai assistir esse vídeo aqui também, ó, para ganhar R$ 10,00. Agora mesmo, você vai assistir esse vídeo que ao término do vídeo você vai ganhar R$ 10,00. E esse daqui para você ganhar R$ 20,00 ao término do vídeo. Se você quer ganhar mais dinheiro ainda, aconselho você assistir esse vídeo aqui. Como ganhar dinheiro, Hotmart. Aqui eu ensino todo o passo a passo de como você ganhar dinheiro como afiliado. Caso você queira entender, caso você queira aprender, assiste esse vídeo aqui também que vai te ajudar e muito. Se você gostou desse vídeo, já peço que já dê joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Um abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho